Olá a todos e sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo oficial do Paleotuga no YouTube. Espero que gostem e aprendam algo de novo sobre a espécie de hoje, Megalóceros giganteus ou alce irlandês. Os servídeos evoluíram em várias formas e tamanhos e conquistaram quase todos os continentes do mundo. Mas foi durante o Plistoceno que existiu uma espécie que iria ficar na memória de nós seres humanos. Estou a falar, obviamente, do Megalóceros giganteus ou alce irlandês. Talvez um dos servídeos mais imponentes e majestosos que já caminharam sobre o nosso planeta, tendo desaparecido há apenas 7700 anos. Como podem ver pelo mapa, estes mamíferos viveram por grande parte da Eurásia, podendo serem encontrados desde a Irlanda e o norte da Península Ibérica, passando pela Europa Central até às vastas estepes da Rússia Sibiriana, que provavelmente foram onde viveram as últimas populações. Estes habitats consistiam em grandes espaços abertos e secos, com pouca precipitação, do qual os musgos e algumas ervas faziam parte da flora presente. Mas era nestas estepes que poderíamos encontrar ícones da megafauna do Plistoceno, como o rinoceronte lanudo, os mamutes, assim como mamíferos atuais, como os antílopes saiga e muitos dos seus predadores, como era o caso dos lobos, ursos, felinos de dente sabre do género Homotherium e os leões das cavernas. Claro que, apesar de não ser tão corpulento como estes herbívoros, os megalóceros eram mesmo assim um animal bastante imponente, e que, comparado com os veados atuais, provavelmente ficariam no primeiro lugar, se bem que os alces atuais poderiam rivalizar em termos de massa corporal. Com 2,10 metros de altura, e chegando a pesar mais de meia tonelada, sendo que alguns espécimes poderiam ultrapassar os 700 kg, o alce irlandês era sem sombra de dúvida um gigante no rico e vasto mundo da Idade do Gelo. Como a sua extinção foi relativamente recente, os nossos antepassados chegaram a registrar em várias artes rupestres como era o aspecto destes servídeos. Com base no que sabemos, estes viados apresentam uma espécie de bossa, do qual era impossível deduzir só por causa do esqueleto. Isso e, aparentemente, possuem uma espécie de risca ou listras na zona do abdómen e do pescoço, dando um padrão bastante peculiar para um viado. Porém, alguns paleontólogos apontam que, na verdade, isso seria a representar a muda da pelagem de inverno para a pelagem de verão, ou vice-versa, tal e qual alguns servídeos atuais. Todavia, a pergunta que provavelmente vocês estão mais ansiosos para que eu responda é o porquê destas hastes gigantescas. Porquê que um servídeo desenvolveria hastes tão desproporcionais? Bem, a resposta deve-se a um simples fator. Seleção sexual. Isto porque, para além da alimentação, outro fator crucial para o desenvolvimento das hastes é o fator genético. Ou seja, as fêmeas acasalavam só com os machos que tinham as hastes mais imponentes. E, entretanto, esses genes das hastes gigantescas eram transmitidos para a próxima geração e assim sucessivamente. Durante o inverno até ao verão, as hastes crescem protegidas por uma camada de epiderme denominada de veludo, que é extremamente rica em vasos sanguíneos que irrigam a haste em desenvolvimento. Quando a haste atinge o tamanho final para esse ano, a rede de vasos sanguíneos acaba por secar e o veludo cai. Isto força o veado a esfregar a haste em superfícies rugosas e acaba por pôr o osso exposto. Após a época de reprodução, as hastes caem, mas passadas algumas semanas, inicia-se um novo ciclo de crescimento anual com o desenvolvimento de novas hastes. Durante a época de acasalamento, os machos executavam a brama. Consiste numa série de chamamentos, de forma a atrair fêmeas, mas também afastar possíveis rivais. E durante esse período, os machos travavam grandes batalhas, do qual esta espécie deveria ser magnífico observar, com as suas hastes enormes de 3 metros e meio de envergadura e capaz de pesar até 40 quilos. O que até é magnífico pensar como é que conseguiam suportar tal peso na cabeça. Apesar do seu nome comum ser alce irlandês ou até mesmo viado gigante, os alces não são, na verdade, os parentes mais próximos do megalócero giganteus. Na verdade, segundo estudos morfológicos e genéticos, os seus parentes mais próximos são os gamos, que estão entre uma das espécies de viados mais amplamente distribuídas pela Europa e que também podem ser encontradas em Portugal e que muitos não olham a alcunha de Bambi, devido às pintas no dorso que fazem lembrar o personagem do filme da Disney de 1942. Mas então, porquê que já não existem? Qual foi o motivo da extinção do megalóceros? E porquê que simplesmente eles já não caminham entre nós? Terá sido culpa do homem? Bem, não necessariamente. Apesar de termos provas de que os nossos antepassados interagiram com os megalóceros e que chegavam mesmo a utilizar partes das suas hastes e esqueleto para fazer ferramentas e armas, esse não parece ser o principal fator. O principal fator parece girar em torno dessas mesmas hastes gigantescas. Para suportar tal estrutura orgânica, os machos precisavam de consumir uma grande quantidade de nutrientes, de forma a poderem estar aptos para a época de acasalamento. Acontece que, devido ao retroceder dos glaciares do final da última idade do gelo, o clima deixou de ser frio e seco e tornou-se cada vez mais úmido e temperado, permitindo a expansão de florestas, algo que esta espécie não estava devidamente adaptada. Pois hastes gigantescas e florestas densas não combinam muito bem, se estão a ver. Pelo que os megalóceros foram ficando cada vez mais isolados com a expansão deste novo habitat, o que enfraqueceu a diversidade genética das populações. Mesmo assim, apesar do último megalóceros ter desaparecido do nosso planeta há 7700 anos, o seu legado continua muito presente na cultura humana. Depois das artes rupestres que mencionei anteriormente, como é o caso da Gruta de Lascaux, na França, a Irlanda do Norte possui no seu brasão de armas o mítico megalóceros, do qual ele representa o ambiente e a natureza luxuriante do país. Obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado e aprendido algo de novo sobre este magnífico animal. Escrevam aí nos comentários que próximo animal, vivo ou extinto, gostariam que eu falasse. Deixem um gosto e subscrevam no canal. E claro, deem uma vista de olhos no Instagram. Eu sou o Paleo Tuga e até uma próxima.